Bíblia na mão, no coração, pé na missão, campanha da fraternidade ecumênica, que se apresse o dia da completa unidade dos cristãos. Busquemos a unidade, mesmo onde pareça impossível. Demos o exemplo do diálogo fraterno, superemos as divisões, é preciso abater o muro da divisão, da desconfiança, dos preconceitos e é preciso o quê? A coragem da verdade, a vontade sincera de perdão, a força da amizade, as obras de misericórdia sociais e espirituais são forças para que nós sejamos mais ecumênicos e pelo diálogo, pela fraternidade, nós vamos ver que aquilo que nos une é bem maior do que aquilo que nos divide. As coisas que nos separam são menores, as que nos unem são maiores. A unidade é vontade de Deus, não é coisa de um papa, de um padre. Não. Pai, que todos sejam um. Um dos últimos pedidos de Jesus nesse mundo, o ecumenismo, a nossa unidade. O Pai quer trazer a unidade aos filhos dispersos e Jesus derrubou o muro da inimizade e assim temos um só Deus e Pai. Então, somos todos irmãos, é preciso a gente desarmar as nossas recordações, a nossa memória negativa sobre as religiões, desarmar o coração, desarmar nosso espírito. A unidade dos cristãos não é algo secundário, não é algo acessório, não. É uma urgência diante de tanto ódio, divisão, discórdias, inimizades na sociedade. E porque a divisão religiosa é um escândalo para o mundo, como é que vamos falar da fraternidade no mundo, se nós vivemos brigando entre nós, que acreditamos em Jesus. É um prejuízo do evangelho, é uma banalização da fé. Portanto, olhando para Deus trindade, Deus família, Deus comunhão, Deus fraternidade e diálogo, nós temos o caminho da unidade, o caminho da paz, da nossa confraternização, da nossa amizade social. Como é bela e possível a unidade dos diferentes. Nós temos mais razões para a unidade, como já falei, do que a divisão. E a porta de entrada para a unidade dos cristãos é a amizade. Vamos fazer amizade aí, na nossa rua, com as igrejas da nossa rua, começa tudo pela amizade, pela cordialidade. E através disso, vamos chegando à prática da caridade social. E com o comunismo, ninguém precisa mudar de religião. Apenas juntos fazermos caridade, caridade social. Pelo batismo, somos todos irmãos. Rezamos o mesmo credo, o mesmo Pai Nosso. Estamos em torno da mesma palavra de Deus. Então vamos abrir o coração, vamos nos dar as mãos, vamos juntos caminhar, para que o mundo creia. É isso que Jesus disse, Pai, que todos sejam unidos, para que o mundo creia. Nós perdemos chão, perdemos força, perdemos até moral, quando nós estamos desunidos, em discórdia, em combate, em guerra entre nós. E vamos falar para o mundo ser fraterno, para o mundo ser uma família. Então percebemos a urgência da unidade e do diálogo das religiões. E fique com Deus!